Música 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 Como que for, por que dizer? Como se você quer dizer? Para que tal forma? Estão chamados de gente agora? Você pode falar em francês? Como é que você faz os votos? É o governo de voto que eu aprendi a votação para votar quando eu consegui votar. Os populares estão a votar no mundo. Ele está muito solucionado. Não vou votar porque ele não votar. Mas eles falam votar porque não votar pelo voto. Eu vou votar para minha votação. O que é isso?